Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Último conteúdo do dia, amanhã é dia de jogo, amanhã é dia de Atlético e Grêmio, Grêmio é Atlético, né? Já que é o primeiro desafio fora de casa do Atlético no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se isso aqui vai virar um quadro, mas eu pretendo repetir isso aqui durante todas as rodadas do Campeonato Brasileiro porque eu acho que se tornou uma pergunta muito interessante. O Atlético é favorito contra o Grêmio e por que se tornou uma pergunta muito interessante? Por que a gente está falando de um Campeonato Brasileiro que é marcado pelo equilíbrio, gente? Todos os jogos do Campeonato Brasileiro tendem a ser equilibrados. Naturalmente você vai ter partidas onde um time ou outro vai conseguir desequilibrar o jogo e na primeira rodada quem conseguiu desequilibrar a sua partida foi o Atlético contra o Cuiabá. Mas volto a dizer, olha para a primeira rodada, os jogos que não foram empate foram vitórias de um gol de diferença. A gente teve time subindo da Série B e fazendo jogo duro contra o Flamengo até 56 do segundo tempo. O Atlético-Guaniense com menos um era para ter empatado com o Flamengo. O Vitória não teve tantas chances assim, mas fez jogo duro contra o Palmeiras. Então assim, você tem times de níveis muito parecidos. Futebol Brasileiro é um futebol mais rico. Futebol Brasileiro vem conseguindo ter times de bons níveis em todas as camadas da Série A. Os times que brigam para um cair tem bons times. Os times que brigam para o Sul-Americano, os times que brigam para o Libertadores e os times que brigam pelo título. Então acho que eventualmente vai ter um jogo ou outro mais desequilibrado. Mas quando você pergunta quem é favorito, o Atlético ou o Grêmio? É porque você sabe que é um jogo muito próximo. E que os detalhes tendem a decidir uma partida como essa. Então vamos lá. Pensar em alguns fatores aqui. O Atlético é favorito contra o Grêmio jogando fora de casa? Porque o fator casa é do Grêmio. Mas se você for parar para pensar, o Grêmio vai enfrentar um Atlético com a torcida pressionando o Grêmio. A torcida do Grêmio não vai ser um fator. Vai ser em algum momento um fator contra o Atlético, óbvio, vai apoiar o Grêmio. Mas também, por exemplo, o Atlético abre o placar. Toda aquela pressão vai para cima do Grêmio. Grêmio que vem de derrota na Libertadores, vem de derrota no início do Campeonato Brasileiro. Então será que o fator casa para o Grêmio vai ser tão bom para o Grêmio? Será que o Atlético não pode tirar proveito desse fator casa? Lembrando que o Atlético na temporada passada está chegando o Grêmio lá de fora. Então, assim, é um cenário que eu olho. O Atlético jogando fora de casa, naturalmente, tem mais dificuldade. Mas também não é só isso. Já é um ponto para ser levado em consideração. Aí você tem a questão dos goleiros. O Atlético tem o melhor goleiro do Brasil. O goleiro atual que representou o Atlético, a seleção brasileira nos últimos jogos. que a seleção brasileira fez, amistosos gigantes contra a Inglaterra e Espanha. O Bento voando, vivendo um grande momento. A defesa do Atlético vivendo um grande momento. A defesa do Atlético precisando de 35, 40 chutes para sofrer um gol. Só dois gols sofridos na era cuca. Thiago Heleno jogando muito. Kaique Rocha jogando muito. Você tem Gamarra e Pedro Henrique como boas opções. Os laterais vivendo grande fase. Todo mundo ajudando na marcação 3 lá de cima. O Eric voltando a ter um momento brilhante. Isso, naturalmente, alinhado ao momento que o Bento vive. Enquanto o Grêmio é uma defesa velha. Uma defesa que toma gol basicamente todo jogo. Uma defesa que vem sendo criticada, que vem errando muito. Que teve seu principal jogador, que é o Kahneman. Com uma concussão cerebral séria no último jogo. O Grêmio tomando gols em sequência. Foram dois gols do Ashpato. O Marquezine, que é o goleiro que foi contratado com tanta expectativa. Não vem agarrando bem. Vem sofrendo muitos gols. Será que isso não é mais um fator a favor do Atlético? Será que isso não é mais um fator que a gente pode olhar ali com carinho e falar Pô, a gente tá jogando fora de casa. A gente vai pegar um grande adversário. Mas, no final das contas, a gente também tem algumas vantagens ali. Aí você tem as referências do Atlético vivendo um grande momento. Fernandinho jogando muito. Thiago jogando muito. Pablo muito bem. Mastriane muito bem. Aí você olha pras referências do Grêmio. Soteu docilando. Já o Atlético tem o Canobi no seu melhor momento. Se duvidar com a camisa do Atlético. Cristaldo não jogando isso tudo. Usa a pele entrando e participando de gol. O Pavon também, que teve um começo muito positivo. O GK de rendimento. Você tem Coelho. Você tem Julimar ali. Demonstrando um crescimento nesse momento tão importante da temporada. O Grêmio com alguns episódios ali de jogadores na night. Renato cobrando esses jogadores. Enquanto o Atlético... Assim, os dois foram campeões estaduais. Mas o pós-título do Atlético é muito mais leve. Muito mais tranquilo. Oito vitórias em sequência. Tranquilidade na Sul-Americana. Enquanto o Grêmio está extremamente pressionado pelos resultados na Libertadores. O Grêmio, se eu não me engano, tem zero pontos na Libertadores. Enquanto o Atlético... Assim, eu entendo o nível diferente das competições. Mas enquanto o Atlético pontuou tudo que ele poderia na Copa Sul-Americana. Então, assim... Trouxe alguns elementos, tá? Tem muito mais coisa. A gente pode entrar em campo e a gente pode ver o Soteldo botando o jogo debaixo do braço. Pode ver o Pavon botando o jogo debaixo do braço. Pode ver o Diego Costa arrebentando com tudo. Mas eu acho que o momento que o Atlético vive, mentalmente, é muito mais legal que o momento do Grêmio. E acho que existem alguns fatores que podem pesar a favor do Atlético. Tá? O Atlético é favorito contra o Grêmio? Eu acho que é. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Atlético precisa ter essa autoconfiança também. De entender que ele pode pegar o Grêmio fora de casa e ele pode ser o principal time do confronto. Olha, passa muito por esse processo de se estabelecer como, quem sabe, um candidato a título brasileiro, mas como um grande time da temporada. Óbvio. Volto a dizer, jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, não só contra o Grêmio, tendem a ser muito mais difíceis do que os jogos na Arena da Baixada. A gente sabe que a Baixada é um fator, cara, fundamental ali pro Atlético. Respeito super o Grêmio, acho um time muito bom, mas um time muito bom que começa o Campeonato Brasileiro no momento oscilante. E a gente conversou sobre isso. Que o Atlético tem que aproveitar um Campeonato Brasileiro onde você tem muito mais times em má fase do que em boa fase, pra pontuar o máximo possível. Pra pontuar o máximo que ele conseguir. Ele pontuando o máximo que ele conseguir, vai dar uma folguinha ali em algum momento de oscilação que o Atlético vai ter à frente, porque é impossível você passar 38 rodadas sem oscilar. Então, enxergo o Atlético no bom momento do Canob, no bom momento do Pablo, no bom momento do Maestriano, no bom momento do Fernandinho, no bom momento do Thiago Heleno, no bom momento do Bento, do Godói, do Esquivel, do Eric, basicamente todo mundo jogando bem. Como um time que vai chegar na Arena do Grêmio com confiança, com moral, pra impor seu jogo. E até porque eu acho que o jogo do Atlético combina muito com o jogo do Grêmio. O Atlético pode ter esse jogo de mais posse de bola, de tocar de um lado, tocar do outro, se posicionar no ataque pra construir os ataques. E volto a dizer, o Grêmio é um time que oferece muito espaço. Tem o Vila-Santi ali que pra mim é um volantaço, mas de resto, tanto que toma gol todo jogo. Tanto que toma gol constantemente. Então por isso que eu pensaria em Isabelle, por isso que eu pensaria em Fernandinho, pra manter essa bola no ataque do Atlético a maioria do tempo. E óbvio, jogadores com capacidade de disputa com o Ed, Canob, Jurimar, Eric, Filipinho, enfim, pra tentar recuperar essa bola logo e botar a bola no pé de quem sabe. Assim, acho que o Fernandinho volta a desequilibrar como nunca desequilibrou pelo Atlético. Sendo bem sincero com vocês, acho que o Fernandinho, ele tá desequilibrando como nunca desequilibrou pelo Atlético. E acho que, por exemplo, em jogos de campeonato brasileiro, você ter essa referência podendo falar mais alto a seu favor, podendo desequilibrar a seu favor, é muito grande. É muito grande, muito grande. Então, olho pro Atlético como favorito contra o Grêmio mesmo. Não significa que a gente vai ganhar, mas olho como favorito. Vamos ver, vamos ver o que que acontece. O time do Renato não é bobo, o Renato é muito bom treinador, quer sair dessa fase, mas também que o Atlético saiba desfrutar do grande momento que ele vive. Tamo junto, heróis.